Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo a build mais gameplay do Muzankar O deus das abelhas, o deus tão temido aí pelo pessoal que joga, que não sei jogar de Muzankar Muzankar é difícil de jogar e vamos desmitificar porque o Muzankar é um deus sensacional Ele é um caçador e a sua passiva se chama abelhas Inimigos afetados por abelhas tomam dano a cada 0,5 segundos por 3 segundos e são revelados no minimapa As abelhas também atacarão inimigos próximos que já não estão afetados por abelhas Continuando a se espalhar em inimigos próximos com o passar do tempo A sua primeira skill se chama colmeia Abelhas vão a um enxame na área criando uma nova colmeia Que oferecem vantagens de movimento e ataque a Muzankar Ele também cura uma pequena quantidade a cada segundo que permanece perto das colmeias As colmeias podem ser destruídas por ataques básicos, máximo de 6 colmeias O que que acontece? Ela vai te dar cadência, movimento e cura Então essa é uma skill passiva do Muzankar muito boa Eu vejo pessoas que jogam com Muzankar e acabam não colocando colmeias Se você não colocar colmeias, Muzankar infelizmente não vai ter aquele poder que você espera dele Temos a sua segunda skill, uma skill de ataques chamada Enxame Muzankar invoca um enorme enxame de abelhas que voa em um caminho a sua frente Causando dano a todos os inimigos atingidos e aplicando abelhas neles Mandando a passiva em cima deles A sua terceira skill se chama Mel Muzankar espirra Mel em uma área retardando todos os inimigos na área Abelhas de colmeias em um alcance de 55 E Enxame voarão por cima para proteger o Mel Causando dano a cada 0,5 segundos e aplicando abelhas a todos os inimigos ao deixarem o Mel É interessante essa skill aqui porque se você tiver uma colmeia perto Essa skill aqui você mandará um Enxame de abelhas neles, é muito legal E a sua ult, muito difícil de acertar, se chama Ferrão Muzankar dispara um enorme ferrão que causa dano a todos os inimigos em uma linha Ferindo, ficando preso na primeira divindade atingida Aplicando abelhas e os aleijando por 3 segundos Se o alvo morrer ou 3 segundos, se passarem o Ferrão cai no chão por 4 segundos Se Muzankar pega seu Ferrão, ele ganha uma redução significativa no intervalo de Ferrão Interessante, porque quando você aplica sua skill, você pega o Ferrão e você tem uma redução no intervalo dela Visto essas habilidades, eu bolei a seguinte skill Na verdade, pera aí, eu fiz merda, né? A seguinte build do Muzankar Começamos com a tab do Guerreiro 30 de Borderer físico, 9% de Cadência e 18% de Movimento Como passiva, você ganha 15 de Penetração Física Temos um item novo nas minhas builds de Caçador Eu já já vou explicar pra vocês em outras builds que eu vou atualizar Que é o Arco do Adisseu 40% de Cadência Cada ataque básico possui 25% de Ativar a Corrente Elétrica Causando 30 de Dano ao Alvo e a mais 4 Alvos próximos ao Inicial E mais 50% do seu Poder Físico Não pode ser ativado mais do que uma vez a um segundo É muito interessante esse Arco do Adisseu Estou utilizando na minha nova build de Darth Ames Que em breve eu vou atualizar pra vocês, tá? Temos a Malícia Um item que eu gosto de utilizar No meu Caçador Enfim, no Assassino Que é um item de crítico muito interessante Que me dá 50 de Poder Físico 20% de Acerto Crítico E também se um ataque básico for crítico Você dará um dano adicional de 75 do seu Poder Físico Ao longo de 3 segundos no oponente Ou seja, causa um efeito bem parecido com o Sangramento, tá? Que é um efeito muito bom Temos aqui a Colerona de Jotun Vai diminuir o nosso Cooldown Que dá 40 de Poder Físico 150 de Mana 11 de Penetração Física Seus intervalos de habilidades são reduzidos em 25% Outro item de crítico Aralto da Morte 50 de Poder Físico 20% de Acerto Crítico Dano Crítico aumentado em 50% Mais um item de crítico Fúria 30 de Poder Físico 30% de Acerto Crítico Seus ataques básicos Não forem crítico Aumenta a porcentagem em 10% Máximo de 5 estoques Ou seja O Zenkab vai bater só crítico E com uma Cadência de 1.62 Que vai ser aumentada junto com as suas Colmeias E um Dano de Ataque Básico De 282 Que vai ser aumentado com as suas Colmeias A gente vai ter um Deus Muito forte no Ataque Básico, tá? Então a gente vai pra Arena E vai testar essa Build com o Zenkab E vai começar a partida com o Zenkab na Arena Já vamos começar comprando aqui Os nossos dois primeiros Levels da Bota Tab do Guerreiro A sua segunda Skill Ele lança o Enxame de Abelha A sua terceira Skill Aquele Vomito de Mel no Chão A sua primeira Skill Eu vou mostrar pra vocês Que é a Colmeia, tá? Rapidinho Já vamos colocar a Colmeia Em pontos Estratégicos Deixar uma Colmeia aqui Por que Atrás das Pilatas? Porque os caras vão querer destruir as minhas Colmeias, mano Olha que legal Já tô com um Kudal bem interessante, ó Ai, minhas lindas Colmeias Eu adoro vocês, lindas Vou colocar uma Ake Também, né? Pra que eu possa ter Essa área ali também para explorar Deixa eu já Esgurmitar nesse Meere aqui Plantei uma ali no meio por quê? Só pra distrair mesmo Que se foda Minhas Criações Minhas Criações Minhas lindas abelhas Meu time tem uma Isis Um Ares Um Odin E um Zukong Contra um Kugukão Uma Silo Um Hércules Um Ymir E um Tyr Porrada boa, hein? Mike Creates ali também Voltar à base Vamos começar a fazer outro item Não vou terminar minha botinha agora, tá? Tem gente que fala assim Poxa, você tem que terminar os itens Calma, relaxa Fazer o Arco do Odisseu aqui Vamos começar a fazê-lo Já já a gente termina a nossa botinha também, tá? A gente precisa um pouco mais de cadência Pra poder atacar um pouco mais rápido É, lança o meu enxame de abelhas ali Não sou trouxa Errei Pra que que eu Utei, mano? Utei à toa, né? Mas tá bom Cuidado Bastante cuidado Mata essa Sila E aí, a Isis matou Vocês viram que eu já tô... Tch, 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 tch Eu Utei ali Foi sem querer, tá? Não era pra apertar ult Era pra apertar 3 Pra poder dar Aquele derrame de mel Só que Acabou saindo a 4 Olha lá, ó É o derrame de mel Pra poder aplicar Um enxame de abelhas Matando minions aqui Preciso farmar um goldzinho Minha cadência já tá bem alta, cara Ih, mataram o tiro A cadência do muzenkabu Como é que tá alta, ó Sensacional Boa, Isis Já tô com 4 assistências, mano O muzenkabu não é um cara de dar muitas assistências, não Mas como eu tô aqui Sempre jogando as minhas skills Que causam enxame de abelhas nos caras Eu tô dando bastante assistências Eu vou conseguir matar bem na hora que eu pegar todos os meus itens de crítico, tá? É uma build de investimento Não queira altos danos e matar muito rápido com essa build Vai na paz Dá tudo certo Porra, eu não plantei uma aqui, cara Tô com quanto de ping? 90 de ping, mano Como? Vou plantar ele aqui, ó Pronto Ai Olha o tiro Ah, morri Fugindo A fuga é do muzenkabu Oh meu Deus Quase que eu morro Vamos terminar o nosso arco do Odisseu, tá? Agora a gente vai ter uma Cadência bem alta E a gente vai ter esse efeito dele De soltar esse raio e tudo mais A gente tem uma porcentagem De raio bacana Podem ver que a minha Parte defensiva aqui já tá bem feita Minha cadência tá muito alta Ó Tá todo mundo com abelhas na cara É, Tir Vai atrás do skill aí, Tir Sai, Hércules Maldito Tira essa porcaria desse Hércules daqui, mano Ridículo Eu, hein Sai fora Hércules Maldito Hércules Maldito Lá, 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 lá Vocês podem ver que eu tô curando também Isso é efeito da minha colmeia Tem que ter colmeias por perto Meu HP já já tá restaurado Que se fuderam Trouxas Mano, ajuda os caras lá, mano O que que a Isis tá fazendo ali, mano Tá todo mundo aqui batendo nos minas O que que ela foi fazer ali? Me puxa, Hércules Vem Toma a ult E é o primeiro kill do Muzenkab Vocês viram que eu ganhei uma redução de intervalo ali, né Vai pra 10 segundos a minha ult Isso é muito interessante Vamos terminar a nossa botinha Pra gente pegar a nossa velocidade máxima A gente aumentar a nossa cadência também A gente já tá com a cadência bem alta Mas a gente precisa cada vez mais de cadência E aí sim a gente vai começar a fazer itens de crítico, tá? Sempre deixando eles Com esse efeito É, Tira Vai ter que correr, viu, Tira Vai ter que correr Porque aqui é Muzenkab, meu irmão Uhul Matamos Thank you very much Voltar pra base aqui Vocês viram que interessante, né? Eu saí lá da frente com o HP bem baixo E por ter as colmeias aqui perto Vou fazer a fúria Ah, meu HP foi se regenerando, tá? Aos poucos Interessante você ter essas colmeias Jogue com as colmeias Tô com um barra 7 aqui Tô indo bem Ó o Cucu Can Boa, matei! Ai! Vou ficar perto das minhas colmeias aqui Pra dar uma regenera Vamos cozinhar o Emira aqui, mano Ó o Tir Ó o Tir, mano Olha que ridículo esse Tir, velho Só não te mato que eu não tenho skill, Tir Beleza 2 barra 9 Tô jogando muito bem Tem time também Tá muito bem Eu não tenho nem o que reclamar, cara E vamos continuar fazendo a nossa fúria Não vou fazer a colmeia de Jotun Por quê? Porque eu não tô dependendo tanto da minha ult, tá? Não tô dependendo tanto das minhas skills O meu time tá jogando muito bem E o meu ataque básico tá muito bacana Então eu vou fazer o quê? Vamos fazer crítico Continuar fazendo meus críticos aqui Já detonando os Manions Ó o Ecos O Ecos já tá se sentindo, ó Toma o ferrão Sai fora, Tir Sai, Tir Meu, hein Vai me bater não, ridículo Tô fora dessa palhaçada toda Mano Tem que saber jogar de Tir, cara Jogar de Tir é uma arte Eu não sei jogar de Tir Poucos são os caras que eu conheço que sabem jogar de Tir Eita My Crates Vazei Tomando o Cucucã aqui Ficar aqui pra recuperar o meu HP De boa Volta a base Ainda não dá pra terminar a nossa fúria, né? São 1.255 Vou esperar aqui Vai dar tempo de colocar a nossa fúria Sim, a gente vai começar a bater críticos A gente vai começar a bater mais forte nos caras Eles vão sentir o nosso crítico Limpar essa horda aqui Nossa, os caras arregaçaram o Tir, mano Deixa eu matar esses Minions aqui Mano, os caras não estão aguentando a potência do nosso time, mano Ó Quase que eu mato o Hércules Essa porcaria de Simi chegou bem na hora, viu? A cadência do Musenkab, que alta Colocar mais uma coméia aqui? Não, deixa assim A distribuição de coméias tá muito boa Site Nossa, mano Por que esses caras que jogam com o T Insistem em fazer isso, velho? Meu ferrão Vazei, vazei Tô com o HP baixo Regenerando 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 Voltei pra base Vou começar a fazer A minha malícia, tá? Eu não vou fazer o Arauto da Morte agora Porque eu preciso desse efeito Sangramento da malícia Então vamos com a malícia aqui Tô com 2 barra 12 Meu time tá jogando muito bem Eu não tô nem sentindo muita dificuldade Em jogar aqui Agora eu acho que eu fui, viu? Morri Tomei do Kukukan Ô merda, sô Me arrisquei demais A Sila me prendeu ali Veio esse T-Chá Deixa eu até ver quanto que esse T-Chá tá jogando Tô jogando bosta nenhuma Um noob com T-Chá, olha Tomei do Kukukan Tomei do Kukukan Tomei do Kukukan Infelizmente eu tive que interromper os comentários Durante esse período aí Porque enfim, obras aqui Problemas de surround E outras merdas Toma, morreu Ares tá matando pra cacete Vamos solar esse mir Vamos solar esse mir Deixou passar, tá bom Toma, Cucucã Olha o Tir querendo vir Tô com 2 barra 14, vacilei ali Acabei tomando 2 kills Mas tudo bem Eu gosto quando o Tir vem Blicou pra quê, Tir? Nossa, mano Eu gosto desses caras, velho Eu gosto desses caras que fazem isso Vou tentar pegar esse Hércules aqui Acabei ficando sem mana Tenho que voltar pra base Não vai dar pra ultar 185, 162 Fudeu, né? Agora a partida o bicho vai pegar aqui Vamos completar a nossa malícia E já correr pra fazer a nossa cólera de Jotum Vamos ver se dá certo aqui Meu Deus do céu Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui Não, o time tá jogando bem Os caras ficaram muito confiantes Olha, estão lá na frente, mano Te ajudar aí, Isis Vem pra aqui na minha direção Boa! Matamos o Hércules Eu só tô dando assistência, né? Porra, tomamos aqui, ó Lacaios chegaram no nosso portal Merda, só Merda, ele ficou imune, cara Morre, ti Morre, ti Ah, não morreu, droga Ficou imune Deixa eu voltar pra base aqui Vamos começar a fazer a nossa cólera de Jotum Urgente, cara A gente precisa urgente da nossa ult Cada vez mais agora Os caras brincaram Os caras ficaram fazendo graça Ia fazer lá Marcar a base dele A Isis tá começando a morrer pra caralho E aí fica legal, viu? Agora a gente toma, né? Agora a gente toma, time Oh, meu Deus do céu Vamos ver o que dá pra fazer aqui Não passa, não Passou Tomamos Oh, meu Deus do céu Matuti, matuti, matuti Pelo amor de Deus Boa, Muzenkab Vamos lá Uh, carai Pega esse Mir Pega esse Mir Mata esse Mir, gente Mata esse Mir Ah, o Hércules me tirou da jogada Cara Uh, volta aqui Mata Minions Recua, recua, recua Vamos lá tentar Pegar mais uma Mais um level da cólera de Jotum A partida ficou foda agora 3 barra 2 barra 16 Uh, dificuldade, mano Antes eu tivesse tomado as rédeas desses ataques aí Porque a Isis afundou 5 barra 8 barra 2 O pessoal começou a querer fazer Ah, como é que se chama? Base Raper? Não sei O pessoal gosta de falar esse termo aí Marcar o respaldo dos caras lá, ó E acabou dando merda, cara Adiantar minha colmeia aqui Pra ver se dá alguma coisa Ah, eu dei errado Tomei Ô, meu time desgranhento Viu? Agora já era, mano 60, 82 Os caras viraram Mesmo com esse tir noob no time deles Já era, cara Já era Não vejo salvação, infelizmente Cólera de Jotum Vem rápido, vem rápido, vem rápido Pronto Vamos lá Agora é hora de tentar mitar 3 barra 3 barra 16 Vamos tentar mitar Time retardado Time retardado Porcaria nenhuma O problema é seus aí, ó A Isis Que idiota que ela fez Foi ficar brincando lá, ó Tchau, tir Tchau, tir Não brinca com o Muzenkab, não Não brinca com o Muzenba, não Não brinca com o Muzenbacab aqui, não Vai ficar derrubando minhas palhaçadas aí Ô, Hercules, ridículo Você vai tomar, hein Vai tomar comé, hein Vai tomar comé, hein Pra que que a Isis lutou, mano? Boa Lá vem o tir Lá vem o tir Eu tenho Eu tenho Uh, matei Mata, mata, mata Droga Recua, recua Já coloquei a comé aqui Vou recuar Vou base, meu HP tá baixo Eu tô sem MP Sai daí, time Sai daí, time Sai daí que eu vou começar a fazer o Aralto da Morte Agora é só crítico É só crítico, vai É só crítico e cadência alta, mano Vai 4 barra 3 Barra 17 É 7 É difícil jogar com o Muzenkab, tá Mas ele é muito legal Boa Zonkui Quase que eu tomo da Sila Boa aqui, já colocando comé O tir vai querer blicar aqui atrás de mim Eu tenho certeza Mas ele é noob Ele é noob Já vou Recuar um pouco as minhas Coméias aqui Deu uma infectada na galera ali De boa Vamos, time Vamos, time Cadê a ult? Cadê a ult, Ares? Cadê a ult, Ares? Um... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.